A ambição de levar a cabo esse trabalho, esse mural de nossa Universidade Federal de Santa Catarina, me persegue há anos. A ambição de levar a cabo esse trabalho, esse mural de nossa Universidade Federal de Santa Catarina, me persegue há anos. A ambição de levar a cabo esse trabalho, esse mural de nossa Universidade Federal de Santa Catarina, ele está inacabado. Ela é um relato, um relato que abrange a nossa ilha e o continente todo chegando aos Açores. E é um trabalho, assim mesmo, de grande representatividade, porque foi realizado com grande devoção, com grande empenho, com grande participação. Foi um momento muito bonito, realmente. Ao me debruçar sobre os mitos da nossa América Latina, eu me senti, como nunca me senti antes, orgulhoso de participar dessa dança de formas, de beleza, de vigor, que é o nosso continente. É um trabalho que também me deu muito contentamento por ele estar situado no centro da exaltação jovem da inteligência, da curiosidade. E, além disso, as pessoas participaram do trabalho, porque a presença que te estimula com admiração, com crítica, com curiosidade, é o maior néctar. A curiosidade, eu acho que é um dos elementos mais importantes do homem. Sem curiosidade não se chega a lugar nenhum. E esse trabalho alcançou uma repercussão muito gratificante em toda parte. Ele tornou-se um símbolo da Universidade, também como representação plástica, pictórica. Por isso, uma obra que alcança a plena representatividade da cultura a qual ela pertence, é importante não só por ser o meu trabalho, mas o trabalho de todo artista que se entrega até a mais feliz e exaustante trabalho em torno de uma verdade profunda, no caso, o saber, a juventude, a criatividade, é gratificante. E eu espero, com o apoio do professor Cancelier, chegar à conclusão desta obra, que tenho recebido aqui e ali, em toda parte, até no exterior, louvor e encantamento. Temos muito o que contar. A nossa América Latina tem muito o que contar, plasticamente, contribuindo aqui nesse jardim universitário, com elementos de importância cultural. Porque sem a cultura, sem a expressão da arte, eu diria que pode ser muito longe. Mas não se alcança o infinito, não se alcança o plano da invenção, da criação. E o dom da criação é o mais importante. Muito obrigado. É muito importante que a nova reitoria apoie essas manifestações das artes plásticas de Santa Catarina e que a gente possa concluir essa grande obra do Rodrigo de Ar. Retomar um trabalho desse porte é, para qualquer artista, uma promessa de felicidade. Música 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 Música